Salve, salve rapaziada, mais um videozinho pra vocês, mano, dessa vez eu trouxe uma partida muito foda de competitivo, mano Minha primeira partida no campeonato solo da 9Z Então já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho É nóis, minha pai na loja, que eu disse o Etan É isso aí, fica com o vídeo É nóis Bora então rapaziada, o objetivo basicamente, mano Vai ser meu primeiro campeonato solo, esse que é um campeonato da 9Z, tá sendo o Open Bora tentar levar a primeira vitória pra casa, isso aqui é a primeira partida Bora ver quantos caras tá caindo Eu e mais um? Beleza, eu quero ficar com a melhor parte Ah, que parte ele vai pegar Tá, ficamos com a parte bem clean, a gente tem barril, tem uns bagulhinhos da hora Só que a gente tem que lutear esse barril rápido Porque se a gente lute atrasado, dá bosta Se pá que dá pra rolar uma fightzinha, a gente vai pegar surge, não precisa de surge pras próximas, mano Dá pra dar uma marotadinha, torno rolo Marotadinha da alegria Agora eu pego a informação dele Tá, ele tá na direita, entendeu? Ele não veio pra esquerda Dá pra marotar ali, se pá Vou ficar marotado Caralho, demora pra lute aí, meu filho Vai vindo, vai vindo Ué, o cara não veio, guys Tá, então a gente vai pro nosso plano B O plano era matar ele e pegar surge Agora a gente vai ter que ir na raça mesmo, galera Bora pegar o bolzinho aqui, tranque A maior parte ficou com a gente A maior disparado, pra falar a verdade, né mano? O cara, tipo, ele pegou duas casas e meteu o pé Ela vai pegar tudo Isso aí, gente, não precisa se preocupar com a primeira Tudo bem, tá bem tranquilo Deixa aí nos comentários se a gente vai ganhar essa partida Eu acho que a gente vai, mano Faz tempo que eu não jogo uma solinha Faz umas... Não, na verdade Eu ganhei a penúltima cast cap solo E a última eu peguei até topzinho bom Top 16, eu acho Deu uma graninha Tá, a gente tem a nossa caminhonete que é nosso favor Tá bem tranquilo Bora quebrar esse âncora aqui também Tá, dois baús Mais uma porcentagem de chance de vir em M4 azul Com um pé azul Tá, bora meter o pé Ai minhas costas Aparentemente ele foi pra ilha Dá pra gente tagar ele, vai Dá pra rolar umas tagzinhas no mano aqui Essa moita aqui é a melhor opção Tem um cara dentro da moita Ai meu coração, véi Nossa, eu quase tive um infarto Bota a cabecinha pra você ver se eu não te dou tag Errei Ai, tá, a gente deu 40 de dano, vai Melhor que nada Ah Tá, ele tá querendo trocar tag Eu não quero trocar tag Toma Pagou de otário Mano, a gente pode holdar ele por aqui, véi Tá, nossa tag vai ser nele, literalmente, mano Cadê ele? Oxe, o cara vazou Harry Potter, Jack Chan, Mago Era o que, véi? Só essa que me faltava Mano, é o primeiro cara que some assim, do mapa Como se nada houvesse acontecido Tá bom Tudo bem Compreendo a situação Tá só pra mim, a gente precisa farmar pelo menos 400 de pedra, mano Que a gente não farmou no drop Que a gente ficou tentando pegar tag no cara lá E acabou que a gente não pegou foi nada Resumindo, tamo na bosta Na verdade tá até tranquilo, mano, pra falar a verdade A gente podia tá muito pior É, não tá tão mal não Vou farmar essas pedras Que a hora que eu vou ficar com umas 400, 500 pedras Acabou Acabou pra todo mundo Sué tá na área É, acabou que eu fiquei full pedra Mas Agora a gente precisa adiantar Tentar pegar uma posição ali assim Fala que é pad Oh, não tem nada não Boiei Boiei, rapaziada Mano, nessa safe Tá tranquilo até ficar dando a borda Porque tem 56 caras vivos Mas É aquelas coisas, né Ah, eu pensei que era pump Estoura, mano, que caralhinho Bota a cabecinha Tá, a gente vai conseguir bastante tag A gente não vai precisar pra move não Tá bem tranquilo Como é que tem um cara aqui, mano Que ele foi rasgado, aparentemente Tá bem na bosta É melhor não mexer com quem tá quieto, né Vamos ficar na nossa Não queria fightar mesmo Ai, cê entrou na toca do leão, né, irmão Ai, cê deu mole Mano, eu queria muito pegar esse R-drop Mas a gente não vai conseguir Mano Ninguém tem pump azul É isso tudo verde Tudo green Fuguei de otário Já bate um chudão aí já, meu irmão Porque o bagulho é louco Bate lá Adorei Mano, bem tranquilinha A safe tá onde? Não É o EGL É o EGL Blackout, cê me aguarde Cê vai tá Relaxa Vem comigo Vem no follow Tá tranquilo Mano, eu queria puxar raio Mas a gente não tem pad, velho A gente vai ter que puxar raio Do jeito clássico Oxi Nossa Toma Toma Bora ver onde vai tá a próxima safe Eu acho que ela vai tá pra cá Até porque é impossível ela tá pro mar Ou vai tá pra cá ou pra cá Qual os dois lados? Ah Pra cá Amei Mano, como a gente tem muito match Bora expandir essa merda aqui, velho Só que eu vou expandir pro lado do mar Pra não dar bosta Vou aqui pra dentro, na verdade Pra não dar bosta Porque podia acontecer o seguinte Tá louco aqui Ih, tá pagando de louco no bagulho, meu parceiro Oxi Sai de perto de mim Tá, beleza, galera Tem 29 vivos, mano Nossa, tomara que eu ganhei minha primeira screen, velho Meu primeiro campzinho Lembrando que se eu pegar o top 50 Eu passo pra finals Aí o cara tá pagando de idiota Para de ser doente, meu filho Depois não ganha nada E não sabe por quê Eu pensei que eu ia tomar do grosso Eu podia ter certeza disso Não escutou? Mano, esse jogo Ele tem um sério problema no som desse jogo, velho Sério mesmo Não presta atenção Tomou, meu parceiro Mano Tá, tô chilling Bora presta atenção no Rai Que eu acho que ele vai fightar daqui a pouco Tá, o Rai vai fightar Beleza Rai é uma morte como sempre Não mudou da última season Jogou demais Quebrei o pad Tranquilo Tá, tamo com meio caminho andado Agora a gente vai esfriar os caras Refresh vem com o tempo Eita, tiozão Vai cair na cabeça não, né? Pelo amor de Deus Mano, tamo no Rai Isso Faz raio-morte Mano Eu coto a 4, velho Meu Deus do céu Toma 49 HS Você deixa de ser besta Que isso, galerinho Rai é uma morte como sempre Toma Ninguém vai subir essa porra de montanha não Tem um Meu Deus Tá lá, caramba Mano Primeira partida Meu Deus Primeira partida Eu sou muito bom, velho Eu sou melhor da solo Na moral, mano GG, rapaziada Beijão pra todo mundo É isso Tchau, tchau Tchau Tchau